E aí galera, bom dia galera, domingão, partiu o festival, tamo no Rio galera, aí ó, tamo no Rio de Janeiro, vem ver a resenha galera, chega, chega, tamo arrumando as coisas aqui já pra ir embora galera, ó, tá mó resenha aqui ó, mó mentira, Gordão do Favão tá aí, verdadeiro do Pantanal, estourou aí galera, subiu no morro, onde fala aí Gordão como foi? O bagulho foi sinistro tio, tira o porra de bomba, tá o Fabiano aí o monstro, tá o Xuxa, fala aí Xuxa, beleza? O Xuxa virou gringo aqui galera, o monstro, tá o velho aí galera, show de bomba, tá o Madruga, e aí Madruga, boa, partiu com o festival de hoje, agora nós vamos lá no Neguinho, Obrigado velho, por estragar o meu vídeo, eu tô falando que eu tô ao vivo aqui, tá, tá todo mundo te vendo, infelizmente você acabou com o meu dia, é live, tá, infelizmente você acabou com o meu dia, desculpa, tá, me perdão, tá aí, voltando, 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 olha aí galera, mulher de casa, sabe, ó, Ó a Rafa aí, menina, partiu o festival, vou tomar um, vou tomar um, vou tomar um de sério, vou, copinho, copinho, vamos parar onde, depois desse pré-treme, 40 graus no Rio, é o gordão de jaqueta, só um dolinho, vou tomar um pré-treme da Rafa aí, ó, e vou sair puxando, vou sair puxando os cariota lá, põe aqui, põe aqui, põe aqui, eu vou tomar, Vai cheirar no Rio, vai fazer uma seguida, Noooos, Filma aí Galão, filma aí, Filma aí, vai um pouquinho pra trás, Ai galera, não brinca, Eu vou dar só um gólio, Se você tiver aí com o coração do lado, Eu vou dar só um gólio então, Pã 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 pã, hey, pã pã pã, hey, pã 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 pã, hey, pã 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 pã, hey, pã pã pã, hey, pã tã 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 tã, Só os velhos Thomas, só os senhores, só o senhor Thomas. Opa, vai tomar pago. É hoje. É paulista, é paulista. Eita, aí galera. Bateu, bateu, vem, vem, bateu, bateu. Bateu o chão, bateu o chão. Até a metade, vai, até a metade. Até a metade, até a metade tá bom, até a metade tá bom. Ih, o Xuxa estragou meu vídeo. Passei aquela presa no seu nariz. Ih, o Xuxa estragou meu vídeo. Passei aquela presa no seu nariz. Ficou bom, cara. O Madruga tá tremendo de medo aí no Rio de Janeiro. Galera, tamo no Rio de Janeiro. O Xuxa tá pegando aqui. O Madruga tá tremendo de medo. Acabamos de entrar aí no morro. A gente tá em clima de copo aqui. Parece que vão gostar. Pega aí, galera. Pega aí, galera. O neguinho aí, Rafael. E aí, Rafael. Satisfação, menino. Obrigado pelo convite aí, mano. O Gordão tá dando um malvadão aí pro neguinho aí. Na hora. Serve sem empinar aí, velho. Não, não vai subir não. Vou guardar. Cala a parede. Vai guardar aí pra molecada também, ó. Cortar a molecada e deixar passar. Show de bola. E seu aniversário vai ser essa semana, né, liguinho? Segunda-feira, mãe. Segunda-feira aí, ó. Show de bola. E vai ter... Semanatário. Chega vocês, velho. Chega vocês. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Tamo junto, velho. É nóis. A rapaziada aí toda aí, ó. Coelho Neto representando, hein, mano. É, é louco. Só os monstrão aí, galera. Aí, moleque Zica. É nóis. É o Flamingão aí. É nóis. Tamo junto aí, mano. Aí, Zica. Aí, vamos apanhar bem a Goja aqui. Vamos apanhar bem. É, é louco. Que ela corta demais aí, ó. Rio de Janeiro, galera. Aí, mano. Galera, ó. Olha, algo histórico. É uma vada original aí na mão de quem? Do Bravo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Quebra, quebra, quebra. Corre, corre. Ó a conta pra cá. Aí, galera. Ficamos sete horas pra tentar subir um. Não conseguimos. E agora aí o neguinho veio aí em trinta segundos. Resolveu todos os problemas do mundo. Gente, vocês não têm ideia. Da Debora que foi. Aí até a Rei falando, hein, galera. A academia humilha, né? Não tem como. Humilhante, humilhante. Pode jogar aqui. Pode jogar aqui. Aqui não pode essa escolha, Frederico. É? Então é com você aí, então. É demais. Você é louco aqui? Eu limpo, eu limpo. Não passa do teu jeito. Não, do jeito dele, pelo amor de Deus. Tá vendo, Frederico? Tá vendo, pastor? É pra glorificar de pé? Você é pastor? Pastor da Assembleia de Deus. Ministério de Ferreira. Isso, em pinapipa. E pode passar na mão, não é pecado passar na mão dos outros? Botar na mão. E jogar marimba é pecado? Jogar marimba é pecado. Não brinca, Frederico. E jogar hell em São Paulo não é pecado não. Jogar marimba é pecado. Botar... Chicote é pecado? É pecado chicote? Chicote é pecado. 2022? Galera, olha o malvadão, mano. Nossa, mãe do céu, tio, para, velho. O malvadão de um metro de mil cronônia que eu peço. Que fraternidade, meu Deus. É muita glória. É muita benção. Galera, tô com o José aqui, ó. Aqui de Coelho Neto. Ele que abriu as portas aí da laje pra gente. Obrigado, hein, mano. Valeu, José. Obrigado aí, galera. Ele foi no canal e eu sou fã dele agora também. Valeu, velho. Obrigado. Olha o Gordão do Facão aí, lambendo o nó. Lambendo o benço. Olha o velho aí, olha o velho aí. Tá tipo Coelho Neto você também, velho. Já, hein. Show de bola, galera. A Rafa Bimpeira. A relatinha aí, nossa, a modelita. Linda, hein. E também o Madruga e o Fábio, o monstro. Respeita os paulistas, hein, tia. Calma, tô preparando. Os caras tá tirando uma onda, galera. Seguinte, nós temos Coelho Neto, hein, galera. Não estamos em qualquer lugar, não, hein. Os melhores Pimpeira do Rio de Janeiro tá aqui, mano, hoje, hein. Olha isso, o vácuo que bate, Fredê. Da Serra da Mantiqueira. Da Serra da Mantiqueira. E a Rafa, todo mundo aí. Bora, viu? Bora, Fredê, igual de você. Bora, menino. Tem apoio moral, vai, Cássio. Será que não vai? Mano, eu vou cortar. Você vai ver de chicote e tudo. Aí, galera, ó. Subi um rostinho aqui, galera, ó. Tô com a câmera nas testes, hein, galera. Queimara que dê certo os rela aí, mano. Aqui, ó. Ô, Fábio, tio. Vai até lá embaixo, tio. Vai. Ah, meu Deus. Não cortou a tetiana, ó. E o neguinho, ó. É o neguinho? É o neguinho? É o neguinho, galera. É o neguinho, ó. É o neguinho, galera. Tá bom, ó. Gostei do meu, galera. Vai, vai, vai. O neguinho é o neguinho, ó. Tá muito feliz. É o neguinho. É o neguinho. Ele é bom! Ele é crack! Eu disse! Olha onde eu tomei gol. Olha aí, eu tô falando. Eles tão apelando. Mano, mandou bem. Eles tão apelando. Eles não sabem. Tá, galera. Eu tô dizendo, galera. Pera, tamo em coelho, galera A boca da sua linha tá na minha mão Você tomou uma porta logo no cafezão Nossa, caiu a pressão dele! Caiu a pressão dele! Misericórdia! Calma, calma, calma Amante Yama Cacinho, cacinho Nossa senhora Olha o neneguinho ali, olha galera Olha o neneguinho aqui, olha Nossa senhora, caiu nele Caldudo, caldudo Eu disse Ele é bom Eu tô falando Toma o pé treino da Rafa Pipeira Galera, toma o pé treino da Rafa Pipeira Toma o pé treino da Rafa Pipeira É o pé treino, eu disse Toma o pé treino Vai, vai, olha o neneguinho Olha o neneguinho O cigarro ele cortou faz tempo Nossa Nossa Olha aqui ó Nossa Olha tá lá, olha quem tá lá ó Olha o wig tio Que linha é essa? Que pipeira é esse? Que pipeira é esse meu Deus? Tá parado ó O cara tá ligado a ele Aqui galera ó Olha Cacinho, levanta o seu Toma o pé treino 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 Toma esse pé treino Pachoso Muito cagado Muita diarreia Muita diarreia Manda linha Manda linha Caramba mano, como que pode hein Isso hein Ele desacreditado Depois você me dá um pouquinho daquele pré treino de moto Aí galera ó Olha o gordão do facão subindo do Brasil Aí galera Nossa Nossa Agora eu tomei ó Esse errou Tomei pro verde Ligue aí ó Tá com raiva Tá com raia paulista aí Vai pegar lá ó Olha aqui o carro na raia paulista hein galera Essa não dá pra dar pé de pano Não tá virando mano Olha lá galera ó Olha soltando a linha galera Ele não abre a linha do cara? Já cortou já galera Olha lá Ligue aí Tomei 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 Foi mal Foi mal Foi mal E aí galera Ele ganhou até um relo já Ele falou Pô o nosso pai tá cortando nós Foi mal Estica a linha Estica a linha Olha os cara quer embriagar nós Pra lá e não cortar mano Aí ó Vamos brincar ali Vai é meu Nossa senhora Nossa mãe Vamos só Eu disse Ele é bom Ele é bom Olha isso lá ó O roxinho dele ó Olha Nossa Zou, zou, zou Eu disse Eu falei Vai galera Aí galera Tá o Rafael Tá o Higuinho Aí o Higuinho tá aí ó Com a gente também É Higuinho Beleza? É nóis Tamo junto aí Aí menino bom é nóis mano É nóis não velho Feliz da vida galera Tá da hora hein galera Só relo bom Aqui os melhores do mundo Tão aqui mano Inclusive o cordão no facão aí Vai ser do movadão já já Nosso time já tava bom Nós contratamos um cara aí Que tá começando a empinar Começou hoje Ele começou a empinar hoje Vamos ver se ele Vamos ver se ele Olha lá Já cortou parado Ele cortou rindo os caras Tá mandando pra nós É verdade Aí cortando os caras E aí ó Tá contratado Tá contratado Galera É os melhores do mundo galera Tá aqui galera E olha lá Ajuda de alta lá ó Ele fugiu galera ó Ficou sabendo que a gente tava aí Não apareceu Só colocou um boneco lá ó Sumiu Ficou sabendo que você tava aqui Ficou sabendo que a Renata tava aqui Ficou sabendo que a Renata tava aqui Que que ele fez Colocou um boneco lá Pra falar que é ele Que tá empinando E já Ficou sabendo que os paulistas Tava aqui Colocou um boneco lá aí ó Tá todo mundo vendo ó Olha galera Todo mundo aí neguinho ó A Rafa galera A Rafa tá aí ó Olha lá Olha neguinho aí galera Tô pegando mano O relo pra vocês galera Olha Já caiu duro já Tá vendo Olha neguinho aqui vermelho galera Passou por baixo ó Nossa senhora Olha lá ó Olha lá ó Olha lá ó O cara dormiu ó Dormiu no volante ó Dormiu no volante é perigo constante Cara Gente A gente tinha parado de cortar De cortar É É Pegou ele agora 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Misericórdia Já foi Já foi Caramba Que isso Vamos embora Partiu Partiu samba Partiu samba galera Bora Isso aqui é seu José Que isso cara Seu tio Não precisa não É seu De carinho aí Pelo você ter que tratar Você tratar da galera de São Paulo muito bem aí ó É humilde É pequenininha de plástico Mas é de coração aí mano Você lembrar da gente sempre aí galera Obrigado Valeu José Obrigado pelo seu carinho Pela sua humildade viu mano Valeu mesmo mano Show de bola mano Vai levar carretilha Valeu Fredy Toca a música mano Aí galera Gordão no facão Batata e Igor aqui ó Coelho Neto com a gente aqui Os caras que Errados É verdade É verdade Vamos lá Todo mundo cortou em porra Show de bola galera Gordão no facão Sobre o malvadão Aí falei com o Serol hein Com o Serol né Que não representou Demais tio Demais galera Demais mano Obrigado Igor Valeu Obrigado por abrir a porta viu Valeu batatas Valeu mano E aí galera Tá gostando do Rio de Janeiro mano Que lugar fantástico galera Ali ó Corre mano Pipa no sangue daquela galera galera Só pipeiro bom Os melhores pipeiros do mundo galera Estão ali no Rio de Janeiro Estão ali em Coelho Neto Tá bom Irajá Toda aquela região Só tem cara fera galera Os melhores estão ali Tá bom Galera o seguinte Agora galera A gente vai assistir o resto do vídeo Tem muita coisa ainda Que a gente fez no Rio de Janeiro Mas antes de tudo galera Depois de amanhã domingo Eleições O meu voto galera Vai pro deputado federal Edson Moura Ele foi prefeito lá da cidade de Paulina Três vezes Ele fez UPA Fez hospitais Ele fez o teatro As ruas quando você passa ali É umas ruas boas E ele me apresentou o projeto Terra do Vento Onde vai ter oficina de pipa Restaurante Então galera Todos os pipeiros A gente tá unido ali Pelo Edson Moura Tá bom 5551 Domingo agora Edson Moura Certo Deputado federal Tá bom É o deputado dos pipeiros Dos chepeiros Beleza Galera Agora a gente vai voltar pro vídeo Em nome do Alemão Pipas Precisou de linha galera Corre lá no site do Alemão Pipas Bora lá galera Rio de Janeiro Coelho Neto Rio de Janeiro pra vocês Fred Show galera Aí galera 30 pipa aí Com pipa aí Só esse cortou galera Boa Tá aí ó Tá aí ó O Bravo mostra o pipa aí Mostra o pipa aí galera Não queria dizer É o ET da pipa Não queria dizer Mas esse ET aí tá Ele fala É Ele fala Pra poder Valeu 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 Rapaziada Representou demais 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 Paulista tá aí ó Obrigada Obrigada Isso aqui merece um quadro né Merece Esquece Deixa o like aí A Rafa tá levando aí ó Viu que ele cortou 30 galera 30 Acabou Acabou Não tem pipa no alto mais Molecadinha lá rapaziada ó É É É E aí Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí Molecadinha veio aqui na porta aqui Atenção ó Estamos no Rio de Janeiro velho Tô rouco galera A galera aqui é apaixonado por pipa mano É um negócio surreal É no YouTube sim É no YouTube É no YouTube Ô meu Deus do céu Que bonitinho É É isso aqui rapaziada que a gente fala ó O carinho é isso aí ó É por conta de pessoas assim Que a gente tá no canal que a gente grava Que a gente vai pra Xepa que a gente empina É por vocês assim ó Pessoas que nem essa menininha aí ó Rapaziada aqui que faz a festa ó Certo? E ó o carinho da... É o Nenquinha aí ó O Fridy Agradeceu o Nenquinha galera Que abriu a porta da casa dele Levou a gente lá na... Na melhor laje daqui de Coelho Neto Mano não tem o que falar mano É um cara que representa o mundo da pipa É a humildade dele galera Vai levar em lugar de salto Aqui ó Também ó De Coelho Neto aí ó Fala aí cara Aí ó Vou dar aqui pra vocês ó Ó Ó Ó Tá aparecendo no Youtube Dá muito like Dá muito like Dá muito like Muito like Aqui é marimba Aqui não é real hein galera Aqui é marimba hein Fala aí Fred Top seven Bora bora levar pros meninos lá em cima Vem Ó Vou deixar com os molecado aqui pra enrolar galera ó Molecado aqui também é da Xepa também Só que aqui é marimba Aqui não é real mesmo hein Ó é pra dividir com todos Deixa com ele que é maior Você é o maior Você enrola e dá pra molecado Tá Pode dividir Boa galera Bora Aí galera Quero agradecer aqui ó O Rafael Neguinho mano Ele atendeu a gente muito bem mano Recebeu a gente muito bem Obrigado meu Rafael Mano Muito obrigado velho Pela sua humildade Por você mano Você é um cara que representa a pipa demais mano A galera de São Paulo ama você velho De coração mano Parabéns mesmo Fiquei emocionado de estar com você aqui Valeu mano Obrigado mano Obrigado mano Obrigado mano Valeu galera Aqui em Coelho Neto galera Corre pipa no sangue da galera aqui mano Corre mesmo pipa Aqui é o dia inteiro Onde você anda tem pipa As crianças tem pipa É um lugar demais galera Vale a pena vir pra cá E conhecer essa esfera aqui ó Valeu Neguinho Tamo junto mano Obrigado Valeu Neguinho Valeu galera Obrigado aí mano Representando mano Demais galera Obrigado Rafael Valeu Madruga Boa viagem aí mano Valeu Gordão Representou demais hein Gordão Rafaela Tchau Tchau Rafa Tchau Tchau Obrigado galera Tchau Valeu Gordão Valeu Gordão Valeu Gordão Ainda faz quem reina lá, o dia glorioso é, ver o Deus poderoso, o Pai maravilhoso, ver também o Seu Filho Jesus. Terei o trono branco, um dia real e santo, e os anjos com o Seu canto, lhe rendendo toda adoração. Terei o trono branco, um dia real e santo, e os anjos com o Seu Filho Jesus. O mundo que eu vivo hoje, eu sei que lá me espera, novo céu e nova terra, lá não haverá mais guerra, é o rei da paz quem reina lá. E dia glorioso é, ver o Deus poderoso, o Pai maravilhoso, ver também o Seu Filho Jesus. Terei o trono branco, um dia real e santo, e os anjos com o Seu canto, lhe rendendo toda adoração. Yeah, 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 yeah.